Música Galera, eu tô aqui com o Lucivano Ratinho, o mestre e o idealizador desse evento que aconteceu Nós já estamos na oitava edição, você olhando isso aqui, como é que você se sente e sabendo que é um discípulo seu Que foi um dos principais organizadores, né? Que é o fruto do seu trabalho É então, o evento, a gente na real tem mais até de outras edições, né? Com os internos e tudo A gente já tem uma base de umas 20 e 30 edições, por causa do interno, né? E esse é um evento que a gente abre a porta para as outras equipes também A gente fazia até 2008, parou por causa da pandemia, né? E agora, com a ideia do Voltaí, que é um dos meus instrutores master Aí estamos voltando aí com o evento de novo aí para poder fazer realizar esse grande show aí Lutas Imperdíveis Obrigado, professor Saudações, amigos curto, meu nome é Grito Marcial Eu estou mais uma vez aqui com o Voltaí O Voltaí que é uma pessoa muito importante para esse evento Que sabe a pessoa mais importante Porque ele correu atrás disso tudo, uma estrutura absurda Fazia muito tempo que eu não vi um evento parecido no norte da ilha O último que eu vi também foi feito pela equipe da Edvance Qual é a responsabilidade, Voltaí, de fazer um evento que é o que deu origem ao nome da equipe que você faz parte? A responsabilidade é muito grande, porque querendo ou não a gente carrega o nome da equipe, né? Então eu tenho que tentar manter o mesmo padrão e se não o melhor Cada vez a gente tentando aprimorar e melhorar cada vez mais o evento Para sempre dar um suporte melhor para os atletas E sempre valorizando o nome da nossa equipe Voltaí, qual foi a maior dificuldade aí para fazer o evento? Não precisa enumerar não, tá? Não, dificuldade até aqui não Quando a gente tem força de vontade, a gente quer fazer Não tem empecilho, a gente sempre consegue Chega no final, tudo dá certo Esse garoto é um filósofo Obrigado, Voltaí Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Diretor da Liga Catarinense de Arbitragem Muay Thai, correto? Qual a expectativa, Almeida, para o evento? Já que faz pouco tempo realmente Que a galera do Muay Thai aqui de Santa Catarina, no Brasil Vem se adequando às regras que são usadas na Tailândia E a proposta da Liga é essa, né? Qual a expectativa para o evento de hoje? Expectativa para esse evento muito grande, expectativa muito boa A ideia do Ratinho para esse evento era fazer algo parecido com o que já havia sendo feito antes Lá nas primeiras edições desse evento A gente não tinha participado, a gente entrou no circuito aí no cenário catarinense Logo após a pandemia Demos início ao nosso trabalho lá, junto com o Thiago Thiago Bader, lá no Superchamp E como você falou, a gente trabalha nas regras do Muay Thai profissional A gente tem implantado isso nos eventos que a gente vem fazendo Os promotores têm a confiança no trabalho da Liga Para a gente trabalhar da maneira que é uma mais próxima que acontece lá na Tailândia Muito obrigado, Maldomiro Nós estamos com o mestre de cerimônia do evento Tá na beca, tá bonito pra caramba Vai substituir o Brofin lá do UFC hoje ou não? Pois é, eu já tenho um bordão que eu uso nas minhas redes sociais Que é Bom Dia Ladies and Gentlemen E eu fiquei pensando Já usava antes de ser convidado aqui pra fazer o evento Eu falei pro pessoal, vai achar que eu tô imitando ele Mas não tem como chegar nem perto da apresentação E a perspectiva, vai ser o primeiro evento Primeiro não, você já fez algo parecido no evento bem atrás Mas nessa estrutura, é a primeira vez que você deve estar fazendo? Primeira vez Na verdade, da outra vez foi improvisado Não tinha ninguém pra chamar ali, um evento bem menor E eu fui, fiz um improviso e eles gostaram e me chamaram Pra mim, é 100% novo É uma experiência nova E é uma honra Eu me senti honrado pelo convite Eu vou fazer o possível pra... Pra fazer valer esse convite Não tem ninguém com nome muito estranho não, pra te embolar não? Ah, tem Sempre tem né Mas eu tiro de letra Valeu Eu vou fazer valer esse convite Eu vou fazer valer esse convite E eu vou fazer valer esse convite Eu vou fazer valer esse convite Let's keep the good fires Positivities contagious I'm never looking back Cause I made a life dispassionate A college graduate Suppressing all his talents, yeah He found no way to go and change Become an advocate For taking control of your life Go out and battle And you think you'll ever dream Then act on it Eu estou com essa pessoa aqui Que eu já conheço há muito tempo Porque ele tem um trabalho Muito parecido com o Grito Marcial Mas voltado pra Muay Thai Que a página é Muay Thai Brasil TH Isso? E há pouco tempo Você fundou sua própria equipe de Muay Thai É o head coach da sua equipe Qual a perspectiva Pra esse evento aqui no Norte da Íra? Fala rapaziada, tudo bem? Nossa expectativa é as melhores A gente fundou a equipe Exatamente faz dois anos e pouco E a gente está trabalhando sempre em competições Estão buscando sempre estar nos melhores eventos aí O Thai Advance é um evento que eu já mesmo Já lutei nas edições passadas Quando tinha antigamente E agora está voltando E eu sei que é um evento que vai proporcionar Melhoria para os atletas Então tenho total confiança De qualquer um que venha lutar nesse evento Vai dar visibilidade na sua carreira Como atleta, como treinador O que é mais fácil? Administrar uma página ou administrar atleta? A página, pra mim é a página Os atletas tem que ficar em cima direto Corte de peso, alimentação, treino E a página ali A gente tem hoje uma equipe que está por trás disso Então não é só eu e o Eduardo Hoje é o Carlos e o Leonardo Fora o pessoal que me ajuda ali com o design Então com certeza a página é bem mais fácil Está mais fácil então Obrigado meu irmão, é um prazer Nós estamos aqui com o professor, treinador, head coach da equipe Nascimento Nascimento, qual a perspectiva para esse evento? Já que você está com três alunos Como é que está o seu coração aí para isso? O coração sempre é milhão Porque a galera sempre espera muito a nossa equipe Mas está vindo um trabalho árduo Buscando conteúdo, trazendo seminário Sempre nos eventos grandes Então a galera espera muita coisa dos atletas E nesse evento não vai ser menos que isso O evento está dando uma estrutura sinistra Um dos ringos aqui melhores que tem no estado E o professor Ratinho, junto com o Voltaí Evoluiu muito o quadro do esporte Não só de organização, mas também de casar as lutas Então veio tudo bem balanceado, bem organizado E com certeza vai deixar uma guerra ali em cima absoluta Vamos sair da mão Obrigado, amigo Nós estamos com o professor Gilmar aqui Que tem um projeto já há muitos anos em Canasvieiras, né Gilmar? Isso, já faz oito anos Como é que está a expectativa para o evento de hoje? São os atletas, a preparação, esse ringue, como é que está aí? Cara, a gente está com o coração a mil aqui Está tudo muito lindo Os meninos estão preparados A gente treinou bastante para isso Os meninos são de projeto Treinam duas vezes na semana Pouco, né? Para nível de outras pessoas Mas eu acredito que a gente vai ter um bom resultado E dependendo do resultado a gente está participando E vamos aproveitar tudo isso aqui hoje Vai ser muito bom Está sendo muito bom E sobre as regras que são trazidas agora para os rings aqui em Santa Catarina Sabe que já teve uma ressalva, né? Já teve uma mudança em relação à arbitragem Já está mais voltada para a arbitragem que é feita na Tailândia Já se adaptou e estudou bastante as regras Como é que está? Olha, a gente está sempre fazendo atualizações Todos os anos, né? Então as regras já é coisa que a gente já vem estudando há muito tempo E mais do que certo é Eventos de Muay Thai a nível tailandês Com regras tailandeses Esse seria o correto E é o que está acontecendo aqui hoje I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way 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 Então nós estamos aqui com a Jaque Uma representante feminina no evento de hoje Tá nervosa, Jaque? Pro dia de hoje? A pouquinho A pouquinho A pouquinho Como é que tá a preparação? Foi legal? Então nós estamos aqui com a Jaque Uma representante feminina no evento de hoje Tá nervosa, Jaque? Pro dia de hoje? A pouquinho A pouquinho A pouquinho Como é que tá a preparação? Foi legal? Tá cansado? Galera, eu tô com o Juninho aqui Que é um dos atletas mais fortes hoje Em relação à perspectiva de luta A galera tá esperando muito sua luta, Juninho O que que você pretende fazer nessa luta hoje? Cara, essa luta veio Meio que Eu não tava esperando assim Eu vou fazer o jogo pra outra luta Que é de cinturão do N1 O adversário é mais Bravo É mais difícil Mais alto Vou tentar botar o jogo da outra luta Vamos ver se vai dar E o rapaz que vai lutar com você é um índio, né? E aí, vai botar o chapéu de cowboy ou não vai? Não sei, não achei chapéu nenhum Mas vai pegar o índio? Vamos, né? Ah, vamos, garoto Estamos aqui com o Baiano Que é um dos caras que mais lutou no evento da Edvance Desde o primeiro Baiano Desde o primeiro Primeiro, meu primeiro evento Sempre participando Sempre tamo junto com a equipe aí Então eu só agradecer, né? O Silvando Ratinho Pra mim, meu irmão, professor, meu pai Cara, um cara que Nunca desistiu de mim, mano E eu tô sempre aí Já desisti várias vezes dele Mas é um cara Que tem uma grande equipe Uma grande Como é que eu posso falar? Uma grande parceria com os atletas que ele tem Então, família Ele é família o total, o tempo inteiro E eu venho mais uma vez Pô, pelo menos esse é o evento dele aí Que, sem palavras Que vai ser um show hoje Essa estrutura que você tá vendo aqui Que o professor e o Walter aí fizeram Esse ringue tá lindo O que que você achou? Cara, top Na hora que eu vi ontem nos históricos Falei, pô Entendeu? Cada dia mais o evento do professor Ele se surpreende, né? Nós estamos aqui com o Henrique Que vai lutar daqui a pouco Henrique, qual a perspectiva Pra sua luta? Bem que eu tô acompanhando o Henrique Já nos treinos Já tem bastante tempo Nos vídeos que ele posta É um garoto concentradíssimo Qual a sua expectativa, Henrique? Cara, a minha expectativa É colocar em prática Tudo aquilo que a gente treinou Junto com o mestre O Silvano Ratinho Que é o meu mestre Junto com os meus parceiros de equipe Que me fortaleceram muito Tanto o Denilson Quanto o Juninho A Jack Todos eles Inclusive o Cavalo Sempre esteve junto com nós A expectativa é fazer um bom trabalho Conseguir botar tudo aquilo em prática Deixar que a mente fique tranquila E fazer um show pra galera mesmo E a sua previsão? Primeiro, segundo ou terceiro round? Pô, se Deus quiser Primeiro round Pra gente poder ir pra casa, né mano? Descansado e tranquilo Mas tô aí pra fazer o trabalho Que isso tem que ser feito, cara Independente do round A vitória vai vir e é certo Vou te fazer um desafio Caso você ganhe no primeiro round Pro nocaute Eu quero que você dê uma gingadinha lá Pode deixar pra mim Que eu vou fazer 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 Grito marcial